Bom dia, bom dia, flor do dia Eu quero falar pra vocês que ontem Eu vou chorar falando disso Eu quase morri, eu senti as mortes nas minhas mãos Não é mesmo que eu não tenho nada pra falar Ontem, juro, eu assim, eu entrei em pânico Assim, eu peguei um voo de Salvador pra Campinas Aí de Campinas eu peguei uma conexão Para Prudente Certo, certo Salvador pra Campinas, ok Voo de Campinas pra Prudente Primeiro assim, eu entrei num ônibus que ia levar até o avião Aí eu fiquei lá esperando Tudo bem, eu fiquei esperando no ônibus Aí eles falaram que deu um problema na nave e mandaram eu sair do ônibus E ficar lá esperando Então eu fiquei esperando, esperei meia hora e pôs a gente no ônibus de volta A gente foi pra mesma aeronave A gente chegou lá A gente subiu, tudo certo Mandou desligar o celular, desligamos Aí o avião começou a correr Ele corre normalmente E foi subindo E ele caiu e começou a bombar Eu fiquei tipo Ele subiu e desceu E ele ficou meio bambu Aí eu fiquei assim O cara falou assim Não teve potência suficiente na turbina, no motor, sei lá Não entendi nada Aí sei que ele não conseguiu subir Imagina a minha sensação Eu sei que eu queria sair daquele avião Porque eu não conseguia ficar mais lá Eu queria sair Eu falei, não, preciso sair daqui Preciso sair daqui Nesse avião eu não vou Senão eu vou morrer Aí como se tocar a música do MC Gui Minha história Eu falei, agora Vou tocar One Last Night no meu celular Eu falei, não, é essa a última noite da minha vida Eu vou morrer agora Que eu vou morrer Eu senti Eu senti a morte nas minhas mãos Enfim Aí eu consegui sair daquele avião E aí trocaram de aeronave Porque se eu não trocassem Sério, eu não sei o que eu ia fazer Eu ia Eu sei o que eu ia fazer Mas eu tô aqui Gente, já estou aqui no teatro Olha o cenário aqui Estamos montando tudo pra hoje Quem vê na peça de hoje Às 4 horas aqui em Prudente Tem o teatro certinho lá no meu Instagram Tudo bonitinho pra vocês É o teatro de uma universidade Vê lá Printa o próximo snap Olha o tamanho desse camarim Eu acho que é o maior camarim que eu vou ver na minha vida Olha isso aqui Olha isso aqui Prudente 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 Prudente